. . . . . . Olhou a massa, jogou na direção do vermelho . . . Aí eu vou falar assim, ó. Atiradores, vermelho, verde. Aí eu vou apitar. . . . Gastei os dois, né? Duplo. Beleza? Atiradores, amarelo, verde. Pode ser verde e amarelo. As cores, amarelo e verde. Se você acertar o primeiro no verde, dois tiros. Um no verde ou no amarelo. Isso é para você começar a ligar Foco Foco, beleza? Foco Dois olhos abertos Isso, só olhando a massa Então a tua massa está no vermelho Isso, a massa no vermelho Beleza? Como vocês miram com os dois olhos? É, deixa eu te mostrar aqui Você sempre vai estar aqui Você sempre vai estar aqui Aí eu vou falar assim Azul, massa ou não azul? Amarelo, massa ou não amarelo? Você consegue enxergar a massa? Enxerga? Enxerga? Quer ver? Eu vou te mostrar Me dá duas munição de 40 aí, Rosenberg Eu vou dar dois disparos Eu vou dar dois disparos Eu vou dar um no vermelho e um no verde Rápido Com os dois olhos abertos Aqui, por exemplo, já está na direção É, é, eu estou no meio O que eu vou fazer? Eu só olho a massa Eu olho a massa É isso Quer ver? Olha o teu dedo Olha o teu dedo A mania Está quente? Pista quente? Na verdade Eu que não tenho prática Eu já tenho que cortar isso agora Põe o embafador Olha aqui, olha Eu estou aqui Eu vou acertar o vermelho e o verde Vou apitar Cumprir o objetivo É isso aí que eu quero Pista fria? Pista fria? É isso que eu quero Boa! No meio Mantém essa Achou teu foco O pontinho que você pôs é esse mesmo Agora vai outro Agora você achou o foco aí Agora vai tudo lá Pega no meio da bolinha preta Colocou o primeiro pontinho da esquerda na bolinha preta, Renato? Aham Coloca Coloca o central agora No meio No meio da cruzeta No meio Na bolinha preta Pra eu ver onde vai pegar Boa! No meio da cruzeta 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 Obrigado.